Olá tudo bem com vocês hoje vamos preparar esse prato de batata yacon com frango desfiado e grão de bico vamos usar as batatas com casca tiramos as pontinhas que você pode usar em caldo e aí eu vou cortar o mandolim quero ela em rodelas finas para esse prato pode também cortar em cubinhos em tirinhas como você quiser a batata yacon é conhecida como a batata para diabéticos devido ao seu baixo índice glicêmico você pode comer ela crua também ela tem um leve gosto de pera é muito gostosa como agora é época você acha facilmente em supermercados ou feiras orgânicas vamos temperar com sal e orégano azeite na frigideira vamos dar uma tostadinha nas rodelas de batata yacon 2 minutos de cada lado fogo baixo estamos fazendo só um pouco por vez agora vamos virar deixar o tempo do outro lado e fazer o restante e reservar na mesma frigideira colocamos frango desfiado e o grão de bico esse frango e esse grão de bico eu tinha no congelador vou deixar aqui na descrição como eu faço para cozinhar e aí eu congelo servem como coringas já estão cozidos e aí é só colocar em receitas preparar temperar ótimos para dias corridos vamos temperar com pimenta do reino com sal e acrescentar as batatas yacon mexa por um ou dois minutinhos acrescente os tomatinhos e cebolinha fresca vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo mexa por mais três quatro minutos e está pronto para servir finalize com cebolinha fresca com gergelim e regue azeite deixe aquele like para nos ajudar e se inscreva no canal tchau tchau tchau